Alô amigo ligado no Premiere Futebol Clube, seja muito bem-vindo ao Campeonato Paulista de 2020 que está começando nesta quarta-feira. Nós falamos ao vivo do estádio Novelli Junior, estamos aqui na cidade de Itu, a praticamente 100 quilômetros da cidade de São Paulo, onde dentro de instantes Ituano e Palmeiras farão as suas estreias neste Paulistão de 2020. O Ituano jogando em casa, aqui onde tudo é grande, contra este Palmeiras que vem aí com o Vanderlei Luxemburgo, com muita garotada inserida no contexto do time profissional, enfim, tem tudo para ser um bom jogo, temos agradáveis 23 graus aqui em Itu. Apita o árbitro, a bola está rolando, o Campeonato Paulista começa para o Ituano, começa também para o Palmeiras. Hum, rapaz, o Edu já meteu um chapelaço ali no Minho. Gabriel Menino tentou o lançamento, o Lucas Lima, batida para a defesa do goleiro Pegorari. Olha o Serrato com espaço, cabe o tiro, vem a batida. Ah, finalmente, hein, resolveram chutar no gol, hein. Encarando o Marcos Rocha, trouxe para o pé direito, ameaçou, não bateu. Opa! Que beleza, o Minho, hein. O juiz apitou e a bola está rolando, você está curtindo ao vivo, através do Premiere, a cobertura do Campeonato Paulista, que está começando nesta quarta-feira. Volta para o Marcos Rocha, sai cruzamento, segunda trave, chegou o toque para fora! Vai chegar lá na linha de fundo, vai encarar a marcação do Breno, cortou para dentro da grande área, perna esquerda, a bola explode no Ricardo. Insiste o Palmeiras, o Serrato tira a mão, vem a batida! Gol do Palmeiras! Olha o bala lançado aqui para dentro da grande área, chegou o Verão, o Ricardo escorregou, olha o Verão para fora! Entregou de graça para o Dudu, Lucas Lima, vem a batida! Gol do Palmeiras! Sai o cruzamento, desvia o golaço! Gol do Palmeiras! Buscou a jogada por dentro, é boa bola, Zé Rafael, para o Willian, vem o goleiro! Gol do Palmeiras! Luizinho de bicicleta! O Everton defende e põe para fora! Palmeiras que tem clássico no próximo domingo contra a equipe do São Paulo, esconde longe o menino! Fim de jogo, Palmeiras estreia, goleando, fora de casa, fazendo 4x0! aru! Responsualem!